Fala pessoal, tudo bem? Já que a gente está na semana da dor no bar e eu estou escolhendo métodos populares para o tratamento da dor no bar, que as pessoas têm mais acesso, eu sei que muita gente está pedindo coisa muito específica, quem sabe nos próximos vídeos eu possa falar um pouquinho sobre isso, mas eu fiz RPG, RPG pediram pilates, eu fiz pilates, agora a pessoa pediu yoga, e eu fui buscar a evidência de yoga. Yoga é uma atividade física, também que trabalha vários componentes que lembram pilates, atenção, eu não estou falando que é uma coisa igual a outra, é impressionante como é que as pessoas tiram a palavra da minha boca. Eu estou falando que são exercícios mais leves, que trabalham fortalecimento, que trabalham respiração, que trabalham esvaziar a sua mente, que trabalham força, que trabalham controle e por aí vai. Então existem similaridades nos aspectos fundamentais entre yoga e pilates. E aí, um grupo de pesquisadores da Austrália, meus amigos australianos, fez uma revisão sistemática, foi publicada aqui em julho de 2021, a pé em uma puta revistona boa, fizeram uma revisão sistemática, e eles selecionaram 30 ensaios controlados e eletrizados de yoga, tá bom? O número total de participantes dessa meta-análise é de 2.702 pacientes, quer dizer, tem bem mais estudos de yoga para dor lombada do que de pilates e de RPG, tá? Vai olhando as similaridades entre as coisas, você vê que não faz muita diferença qual tipo de exercício, mas sim fazer exercício com o profissional que sabe aplicar, tá? Quando você compara yoga com terapia passiva, o que é terapia passiva? Terapia manual, massagem, alongamento e assim por diante, ela ganha em qualquer desfecho que você quiser, tá bom? Ela melhora a dor, melhora a incapacidade, melhora a função mental, função física e assim por diante. Quando você compara yoga com outro tratamento ativo, ou seja, com outros tipos de exercício, a yoga é igualmente eficaz, tá? Então, não sei se vocês estão percebendo as similaridades entre, no fundo, no fundo, a plausibilidade do pilates é uma, da yoga é outra, da RPG é outra, mas é consistente na literatura esses achados. Yoga é melhor do que nada, yoga é melhor do que passivo, mas não é melhor do que ativo, tá? Então, de novo, mais uma possibilidade de pacientes se tratarem com um fisioterapeuta especialista em yoga que pode ensinar esses exercícios para essas pessoas e elas saírem desse contexto clínico que eu falo, que as pessoas também podem achar isso pejorativo, mas não é. Às vezes o paciente não se adapta daquele ambiente clássico da clínica de fisioterapia, você pode ter um espaço, um espaço, um estúdio, como é que você quiser que você chama isso. O conselho gosta, que chama de clínica, mas na prática você pode ter um espaço aberto, legal, o ar livre, em que as pessoas possam fazer exercícios que elas gostem, que elas acham mais legal para elas, isso vai aumentar a aderência e aumenta o tamanho da percepção de melhora desses pacientes. Então, temos três já modalidades que podem ser úteis para pacientes. RPG, pilates e agora yoga, todas baseadas em evidência, entendeu? Sem necessidade de medicamento. E amanhã, eu acabei de decidir aqui agora, amanhã eu vou falar sobre medicamento para dor rombar, nós vamos falar logo do mais forte de todos, nós vamos falar sobre opióide, tá bom? Então amanhã eu trago um vídeo para vocês de opióide. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e a gente se fala. E vacine-se, não esquece, a Covid não acabou. E aí Obrigado.